O dia em que eu fui feito de gado gastronômico e gado boemia numa lapada só. Mas no final das contas eu me vinguei. Se liga nessa história. Pra quem não sabe, gado gastronômico é o cara que é usado pela mulher apenas pra pagar lanche, pagar o jantar, pagar comida e nada mais. E gado boemia é a mesma coisa, só que é pagando bebidas em bares ou baladas. Eu tava aqui me lembrando dessa história do dia que eu saí com essa doida. Ela se achava muito, ela dizia que era empresária, independente, enfim, aquelas mulheres pseudo empoderadas que você vê por aí pela internet. A gente saiu pra um bar e quando chegou lá ela começou a pedir um monte de coisa. Drinks, comida, só coisa cara. Aí na hora de pagar ela entrou no modo mexendo aleatoriamente no celular. Aquele modo que a maioria das mulheres entra quando a conta chega. O que eu tinha consumido dava mais ou menos uns 45 reais. E a conta deu quase 200. Mais ou menos uns 12 anos atrás, isso pra mim era uma fortuna. E eu, menino novo, ainda estava aprendendo os ensinamentos do anti-otário. Fui pego de surpresa e acabei pagando. Aí eu pensei, ah, tô na merda mesmo, né? Na volta, de repente, deve rolar alguma coisa. E aí vai compensar. Aí quando foi na volta, eu tava tentando conduzir a situação de todas as formas possíveis Pra gente ir pra um local mais reservado, né? Ficar de boa e tudo mais. E ela o tempo todo recusando. Falando que tinha que ir pra casa. Totalmente irredutível. E nem olhava pra minha cara o tempo todo com aquela cara de paisagem no celular. Aí quando chegou na porta do apartamento dela, eu tentei ainda algumas coisas. Aqueles namorinhos de ir dentro de carro. Tentar beijar e tal. Aquelas coisas básicas. E ela o tempo todo frescando. Aí ali, beleza. Eu já tinha entendido que eu tinha sido feito de otário de diversas formas possíveis. A ficha tinha caído. Então eu pensei, isso não pode ficar por isso mesmo. Falei que tinha que ir pra casa. Tratei ela com a maior educação. E quando cheguei em casa, mandei mensagem falando que adorei a noite. E que já estava ansioso pra vê-la novamente. Aqui, claramente, você percebe que meu plano maquiavélico já estava em ação. O ideal seria a pessoa ir pra casa, esquecer isso e seguir a vida. Mas foi uma coisa tão surreal, ainda mais naquela época, e eu não consegui simplesmente superar. Eu era imaturo e fiquei remoendo aquilo ali por dentro. E a única forma de eu aliviar essa dor era dando troco na mesma moeda. Lembrando que a vingança não é o melhor caminho. Uma pessoa madura iria apenas seguir a vida dela e pronto. Mas eu não era uma pessoa madura e também ela merecia aquilo que eu estava prestes a fazer. Pois bem, eu continuei falando com ela normal. Mandando mensagem com o aspecto de que eu estava ainda mais interessado. E na mesma semana, eu convidei ela empolgado pra ir pro restaurante. E depois a gente ia pra uma balada. Comemorar porque a minha empresa tinha ultrapassado a meta de faturamento do mês. Detalhe, eu nem tinha empresa. Chamei ela pra um restaurante bom aqui da cidade. Na época, assim, acho que era o mais top. O Cabana do Sol. E nesse dia, ela passou boa parte da tarde se arrumando. E se maquiando pensando que depois do restaurante a gente ia pra uma balada comemorar. Quando chegamos no restaurante, eu ia falar pra ela pedir o que ela quisesse. Mas como ela por si só tomou essa atitude, igual da última vez, nem foi preciso dizer nada. Ela pedia um prato bem caro e começou a pedir um monte de coisa também. O mesmo protocolo patético de quando ela saiu comigo pela primeira vez. E aqui o contra-golpe já tinha sido consolidado. Quando estava quase no final da gente pedir a conta e supostamente ir pra balada. Eu disse que ia ao banheiro, entrei no carro e fui pra casa de uns amigos meus bebê. Eles já estavam me esperando lá, mas só que eles não sabiam da história. Quando cheguei lá, expliquei toda a situação desde o início até aquele momento. E a diversão da noite foi ver as mensagens dela, desesperada, e as chamadas perdidas dela me ligando. Foram mais de 30 chamadas perdidas. O celular ficava numa mesinha assim de centro. E toda vez que tocava, todo mundo se acabava de rir. No outro dia, eu bloqueei ela de tudo e tinha um monte de mensagem dela me chamando de moleque. E que eu não tinha condições nem de bancar uma mulher. Aquele papo altamente patético. Eu nem respondi. Só bloqueei ela e dei graças a Deus, porque nunca mais na vida eu olhei essa doida. E é importante lembrar também que em toda essa situação, eu tive uma grande parcela de culpa. Eu fui querer sair com uma mulher só porque ela era bonitinha de corpo. Aí cheguei lá e me lasquei. O lado bom dessa história foi que todo mundo saiu ganhando. Ela aprendeu que nem todo homem é otário. E eu aprendi a não ser otário nessas situações e selecionar melhores mulheres com quem eu saio. Ela me deu um golpe, mas logo em seguida recebeu um contra-golpe. Equilibrando a balança e nivelando o jogo. E se você quer que eu conte outras histórias que eu passei e lições que eu aprendi, deixa um like nesse vídeo porque tem outra história bizarra que eu preciso contar para vocês. E de como eu me saí dessa situação. O dia que eu fui feito de gado Uber grátis, quase fui feito de gado bohemia. E no final ainda seria feito de gado gastronômico. Se você quer saber dessa história, deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E aí E aí Tchau.